Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas E deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante pra você e é claro assim você me ajuda bastante também né E pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E você que pensa que pra você realizar a operação, você deixar alguém operando pra você ou um robô, enfim, você tem que dar o dinheiro na mão da pessoa né Então não, não é assim que funciona, isso daí é a forma mais fácil do malandro fugir com a sua grana Por isso, o segundo link aqui na descrição é referente a um robô de operações que ele trabalha com a API configurada na corretora Então ele não tem opção de realizar o saque lá, a própria corretora não autoriza terceiro realizar saque Então, se você quiser conhecer como é, como funciona, enfim, dá uma olhada aí nesse segundo link que é o robô que eu utilizo Caso você queira essa oportunidade aí pra, de repente, fazer uma grana Então bora lá Mas as diz que as reservas de BTC dos usuários da Binance estão totalmente garantidas Então pode ficar tranquilo, deixa seus bitcoins aí na Binance e já era Gente, ó, eu trabalho com um programa de afiliados da Binance Eu passo meu link aí pro pessoal se cadastrar e tudo Mas vamos ser sinceros, lugar pra você guardar suas criptomoedas é na carteira Não importa se é a Binance, não importa se é Coinbase, não importa se é FTX Você não vai deixar a criptomoeda dentro de corretora Essa não é a lógica Você vai trabalhar com ativo descentralizado que foi feito pra você ter uma ruptura com o padrão bancário Pra você justamente voltar às origens e trabalhar com o mesmo padrão que o banco faz Então não faz sentido, então vai lá trabalhar com dólar, com real, com euro, vai trabalhar com outra coisa Se você quer centralizar aquilo que é descentralizado, então pula fora do barco, sai do parquinho O mercado de criptomoedas é mais maduro nesses dois países, revela o novo relatório da Huobi Estados Unidos e o Vietnã obtiveram a melhor pontuação em maturidade cripto em 2022 Isso em um novo relatório E a grande verdade é que as criptomoedas, no contexto geral, são parte de um mercado extremamente imaturo A galera que tá na criptomoeda, principalmente nos momentos de alta, é a galera do oba-oba É a galera que quer ganhar dinheiro fácil, é a galera que gosta de pirâmide financeira É a galera que, infelizmente, tem que perder muito dinheiro pra aprender Eu insisti por muito tempo acreditando que ganhar dinheiro era fácil Eu ia lá, colocava o dinheiro na mão do sem-vergonha O cara operou, daí tinha lucro, depois ele fugiu Daí depois eu achei uma empresa, ó não, ó tem essa empresa aqui que, nossa, dá lucro mesmo Ó, vou lá visitar a sede, não sei o que Chegava lá na hora, a empresa sumiu, ó, foi hackeada E depois de muito bater a cabeça, que eu fui entender que a história não é assim Ganhar dinheiro com criptomoedas não é exatamente esse milagre que existe por aí Então não é questão de maturidade a nível de países É a maturidade do geral, do povo que trabalha com criptomoedas Gente, a maior parte da galera que vem falar de criptomoedas Comigo, tirar dúvida Eu vou, vamos ser bem sinceros, né? É tudo doido É um pessoal muito, muito louco mesmo É a galera assim que... É muito doida Ah, mas então você não quer que tire a dúvida? Não, pode mandar mensagem aí pra mim no Instagram Pode mandar mensagem, eu respondo e tudo mais Às vezes demoro pra responder, mas eu respondo Mas, assim, vamos confessar, né? Às vezes a ganância acaba falando mais alto E a nossa imaturidade acaba se fazendo valer nesses momentos Então, eu vou dizer Os fundamentos em torno do Bitcoin e das criptomoedas são excepcionais A gente tem aí a descentralização, que é algo fantástico É algo que bate de frente com o padrão bancário Com o padrão estatal É a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia Porque não tem como vir um governante chegar lá e falar assim Eu vou mudar isso daí Eu vou imprimir mais Bitcoins Eu vou fazer tal... Não tem como Se não tiver uma votação na rede e for mais de 50% lá Todo mundo concordando com a implementação que um desenvolvedor sugeriu Não tem como o negócio ir pra frente Agora, agora, se você não quer descentralização, né? Aí você sai fora Só que a galera não tá... A maior parte do pessoal que tá trabalhando com criptomoedas Realmente é um pessoal imaturo É a galera que quer só ficar rico do dia pra noite E agora que o Bitcoin tá em baixa O que que aconteceu? Foi todo mundo embora Saiu todo mundo Tá fora, o mercado tá vazio Você vai nos eventos, tá tudo vazio Pessoal marca de fazer evento presencial Né? Aconteceu recentemente Tinha um evento aí que era pra ser presencial Adiaram Daí o outro que era pra ser presencial Mudaram pra online Por quê? Hum... A galera sumiu Simplesmente a galera sumiu A galera do Oba-Oba foi tudo embora E grande parte do volume cripto Era a galera do Oba-Oba Então Nós retrocedemos alguns anos no preço do Bitcoin Houve uma limpa no mercado E eu realmente torço Pra que o crescimento de agora em diante Seja de fato algo gradual Para que através desse crescimento lento e gradativo Possamos ter de mesmo modo Um amadurecimento mercadológico E olha só A própria Coinbase assumiu que vai sofrer aí alguns problemas Não só ela Mas o mercado das criptomoedas como um todo A receita da Coinbase vai cair pela metade em 2022 O senhor da corretora de criptomoedas admite que o recuo pode ser até superior a 50% Ações da exchange já perderam mais de 80% do valor no ano Então basicamente o que o senhor está fazendo é assumindo que o mercado das criptomoedas não vai se recuperar agora Então justamente empresas que tem as ações abertas Ou seja, o seu capital aberto para investidores São as empresas que mais vão sofrer Porque não só vão ter aí as suas reservas em criptomoedas Tendo menos valor diante da moeda fiduciária Assim como as suas ações também vão passar a valer gradativamente cada vez menos A Taylor Swift negociou patrocínio de 100 milhões com a corretora falida FTX Acordo com a cantora só não saiu do papel porque funcionários contestaram o valor do contrato E o SBF que é o CEO né É fã da estrela pop Bom, mas enfim A verdade gente é que O pessoal que é especialista no nicho financeiro Os caras que entendem de muitos aspectos A gente viu aí muitos traders que ganham a vida com isso Vivem com renda oriunda de negociação A gente viu muitos economistas E muita galera que entende de mercado financeiro Se lascou com a corretora FTX Agora você vai pegar Celebridade Pô, o pessoal aí tá brigando também com a Gisele Bint Ah, a Gisele Bint divulgou uma corretora que era fraude Pô, se o pessoal que é especialista Se quebrou, se lascou E não conseguiu identificar a fraude Quanto mais essa galera aí que não tá nem aí pra paçoca A Gisele Bint A Gisele Bint A Gisele Bint